Bom dia para todos, são 9 horas e 35 minutos, nós estamos aqui falando dos estúdios da rádio Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje nós vamos apresentar para você um vídeo institucional do Governo do Estado da Bahia, apresentando até o momento as obras de implantação da estação Águas Claras em imagens aéreas para você, com exclusividade aqui do Metrolinha 1. Vamos mostrar o trecho do início da BR-324, do quilômetro 616, até o rabicho da estação terminal Águas Claras, e no todo mostrando como é que vai ficar pronto, juntos com a rodoviária de Salvador, e a estação terminal Águas Claras, com previsão de entrega desses dois equipamentos para junho de 2022. veja aí, em imagens aéreas exclusivas de um vídeo institucional, com exclusividade do Metrolinha 1, para você. Quero aqui aproveitar esta oportunidade, mandar um abraço para todos os inscritos que acessam os nossos vídeos, nossos colaboradores e os internautas que acessam os nossos vídeos. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhe nossos vídeos, e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Um abraço para cada um de vocês, e obrigado por nos assistir. Rádio Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Obrigado por nos assistir, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tomamos junto, viu? Até o próximo vídeo.